Música Irmãos e irmãs, estamos aqui nesta manhã de sexta-feira para nos colocarmos na presença do Senhor e buscarmos dele as nossas bênçãos, as graças para este dia de hoje. Por isso eu convido a você, irmã, nesta manhã nós iniciarmos dizendo Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre a mim. E nesta manhã nós queremos levar a Deus o nosso louvor dizendo Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos que às alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxa, mal vistes hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora nossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. E nessa manhã nos colocamos na presença do Senhor, para que possamos alcançar para este dia de hoje, as bênçãos, as graças, a sabedoria, a paz, e também para que diante disso nós possamos buscar muita luz para esta sexta-feira, hoje sexta-feira santa. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venham pedir-nos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos como vós mesmos veres, e assim não ver-se não bem cada um. Cerrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai-me a língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bomboso e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam a vossa presença. Reverse-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era véspera da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Aqui está o reino de vocês. Eles começaram a gritar, Fora, fora, crucifique! Pilatos perguntou, Mas eu vou crucificar o rei de vocês? O chefe dos sacerdotes responderam, Não temos outro rei além de César? Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. Eles levaram Jesus, Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em Braico se diz Óboda. E aí crucificaram Jesus com outros dois homens, um de cada lado e Jesus no meio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante dessas palavras e deste relato, neste dia de hoje, nós podemos ver Um prisioneiro, ainda que inocente, torna-se objeto de zombaria e objeto de deboche para os chefes. Com relação a Jesus, os dirigentes do povo percebem que estão lidando com um prisioneiro especial. Jesus, de fato, está bem consciente de que é vítima de uma condenação precipitada e uma condenação injusta. Entretanto, seus frequentes diálogos com o Pai Celeste lhe dão a garantir de que sua morte não será em vão. O próprio Jesus dizia, O bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. E dizia também que o Filho do Homem veio para dar a vida em resgate da humanidade. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem o alcance da morte do Filho de Deus quando ele escreve aos Gálatas, Ele me amou e se entregou por mim. A morte de Jesus em nosso favor nos leva a cultivar sentimentos de perene gratidão. E para que possamos continuar a nossa meditação, a nossa reflexão para este dia de hoje, quero trazer um conto para que nós possamos refletir. Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes, usa a raiva para que possamos compreender com o infinito valor da paz. Outras vezes, usa o tédio quando nos quer mostrar a importância da aventura e do abandono. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes, usa o cansaço para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes, usa a doença quando quer nos mostrar a importância da saúde. Deus costuma usar o fogo para nos ensinar sobre a água. Às vezes, usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes, usa a morte quando quer nos mostrar a importância da vida. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e compadeça de vós. Que o Senhor voa-se olhar para vós e a saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor nos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Deus, graças a Deus.